Sou das maias dessa cidade Da meia estação em plena liberdade Reduzindo a redenção E sou do céu no fim da tarde No rosto caminho o sol virá saudade Levitando a multidão E está no ar, posso sentir Dilma já vai voltar Dilma, fácil de ver Dilma, fácil de amar Dilma, fácil de amar Eu sou da forma da humanidade Sou uma neção serena à esquerda Vencedora Maré remelhável Seja E ao ver essa mulher passear Seu charme, charme Te terá Divindade Sei que estou Nenhum lugar E goste de estar Porque Dilma Já vai Voltar Dilma Assim É Dilma É Dilma É Dilma É Dilma É Dilma É Dilma Fácil de amar É Dilma É Dilma É Dilma É Dilma É Dilma Fora 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 Dilma